Voltamos a apresentar a Tribuna Independente ao vivo, direto de São Paulo. Tribuna Independente hoje recebe César Romão, este famoso palestrante, autor de livros, que hoje está na Tribuna Independente para ser entrevistado pelo Sérgio Redó, pela brilhante Cláudia Tenório e por você, telespectador de todo o Brasil. Eu agradeço as perguntas que estão chegando pelo e-mail, tribunasp.com.br. Agradeço também você, telespectador, que nos escreve, que nos telefona através do telefone 0, operadora 17, 3355-8432. Eu peço desculpas a você que hoje essa voz está de tacuara rachada, né, Cláudia? Não, está bonita a voz. Não, está difícil, me perdoe, telespectador. Mas a pergunta agora será formulada pela bela voz da Cláudia Tenório. Você acha que a gente precisa aprender a amar, ou melhor, a gente poderia completar o título do seu livro da seguinte forma, Só o amor não basta, é preciso saber amar? Exatamente. O foco do livro é esse. Você tem o dom, agora aprenda a exercê-lo. O que é que complementa, né, o teu amor? São vários itens, são 22 capítulos no livro. Por exemplo, o livro tem um capítulo só sobre o que as mulheres precisam conhecer sobre os homens. Tem um outro capítulo só do que os homens precisam saber sobre as mulheres. E tem um outro capítulo que eu chamei dos 50 suspiros para um relacionamento feliz. São 50 coisas escritas frutos de pesquisa que você pode fazer ao longo do seu relacionamento que vão ter um efeito fantástico. Porque homem e mulher, eles já são diferentes pela genética. O homem tem uma visão das coisas, a mulher tem outras. O homem saía da caverna e ia caçar. A mulher ficava cuidando da família. Então, a mulher sempre foi o amparo. O homem foi sempre aquele que saiu da caverna. E eu costumo até brincar, dizendo que, às vezes, o homem está sentado no sofá e a mulher diz assim, o que é que você está pensando? E o homem fala nada. Ela não acredita. Mas é verdade, né? Ele não está pensando absolutamente nada. Porque o cérebro do homem, ao contrário da mulher, ele tem uma gaveta vazia. E você sabe que pequenas coisas assim criam, às vezes, discussão. Mas como você não está pensando em nada? Não é possível alguém ficar uma hora olhando para o nada e não pensar em nada. É possível. O homem abriu aquela gaveta vazia, ele voltou para a caverna dele. E a mulher, por outro lado, ela está sempre pensando. Existem coisas que você precisa dizer para uma mulher. Existem coisas que você precisa demonstrar. Esses são os pontos que eu achei importantes que as pessoas conhecessem. Você ama? Amo. Então, olha, para você exercer o seu dom, você vai exercer melhor se você praticar essas pequenas atitudes. Na tribula independente, hoje, César Romão. E também o Sérgio Redó. Mas a pergunta veio do Fernando Moura. Ele pergunta para você pela internet o seguinte. O verdadeiro amor é sentimento ou consciência? Eu acredito que é consciência. Por quê? Porque a consciência é que te dá o estado. Porque não adianta você dizer assim. Eu tenho um sentimento. Então, nós já falamos sobre isso aqui, né? Mas a consciência de amar é o que faz a diferença. Aliás, tudo na vida é a consciência. É a consciência daquela pessoa, a sua esposa. É a consciência de que aquele é o seu filho. É a consciência de que aquele é o seu trabalho. De que aquele é o seu amigo. A grande questão do ser humano, na minha opinião, é justamente essa. É a consciência. É a consciência da religiosidade. É a consciência da fé. Porque quando você tenta falar sobre Cristo, por exemplo, com alguém, o que é que você tenta fazer? Você tenta falar com a consciência daquela pessoa. Porque só quando estamos conscientes das coisas é que podemos fazer milagres na nossa vida. Sérgio Redó. Eu posso fazer duas perguntas, mas rápidas? É lógico, Sérgio. Então é assim, a primeira é razão do seguinte, Sérgio, eu estou atento aqui, dentro dessa sua filosofia, que eu estou achando extremamente importante, e até para reavaliar alguns pontos de vista que eu venho carregando durante a minha vida. Mas é importante assim, primeiro, você acha que é melhor você ter um amor pela razão ou pela emoção? O amor, ele começa pela emoção, até porque se você for começar a encontrar a razão nas coisas, e na minha opinião a razão é algo que atrapalha muito, porque o que é a razão? É a gente querer uma explicação. É você dizer assim, puxa, deixa eu ver como é que essa pessoa aconteceu na minha vida. Deixa eu ver por que eu estou amando. Então você começa a estudar o por que você está amando. Você começa a querer... Se vale a pena. Aliás, tem um capítulo no livro ao redor, eu sei que você já... Por essa, eu sei que você já leu o livro. Tem um capítulo no livro que é justamente isso. Vale a pena? O amor vale a pena? E eu falo justamente sobre isso. As pessoas têm mania de querer explicar, de querer encontrar um motivo, de querer encontrar uma razão, e acabam não vivenciando o dom. E o dom foi feito para ser vivenciado. César, a contribuição que eu queria dar é o seguinte. Quando você pergunta o amor vale a pena, você está dizendo o amor ou o relacionamento vale a pena? Porque existe uma distância bastante grande entre o amor e o relacionamento. Como nós estamos falando do livro, o livro Versa sobre Relacionamento, então eu acredito que a resposta correta para você, meu querido amigo Neto, seria o relacionamento vale a pena. Perfeito. Com amor. Perfeito. Porque não existe coisa mais bonita no planeta do que duas pessoas que se amam. Em todos os sentidos. Você vê um casal que se ama, você vê um pai, um filho. E o amor é essa grande força que nós todos conhecemos. Só que para que você encontre o valor dele, volto na consciência, como disse a Cláudia. Você precisa ter consciência de que aquilo é amor, de que você quer se entregar, que você quer colocar a sua felicidade na felicidade do outro. É engraçado, né, César, porque às vezes a gente faz para um amigo aquilo que a gente não faria normalmente para uma outra pessoa, né? Olha só, essa é conversa de homem. Olha só que interessante. A gente fala sobre isso no livro. O homem, a mulher diz assim para ele, meu amor, deixa aqui 100 reais para a feira hoje. Ele fala, puxa, de novo. Mas ele deixa. O amigo, no mesmo dia, pede mil emprestado, ele sabe que não vai pagar, ele empresta. Esse é um ponto, Neto, importante. Aí a mulher vai brigar com ele. Fala, pô, você não me deu 100 reais para a feira, mas você emprestou mil reais para o amigo. Ué, mas ele é meu amigo. Essas pequenas coisas de comportamento, eu falo muito também no livro, elas são fundamentais. Porque quando você passa a entender o cérebro da mulher, e a mulher passa a entender o cérebro do homem, você consegue colocar o dom na prática total. Me permita, e essa coisa existe, quer dizer, de você dar os mil reais para o amigo e os 100 reais para a mulher? Não. E você ali, e você não ama o amigo, e você ama a sua esposa. É uma coisa assim? É assim. É um comportamento masculino, é o cérebro. Esse é um ponto importante, Neto. Mas é maluca. Quando você ama, é importante você ter conhecimento de como é o cérebro do homem e como é o cérebro da mulher. É como eu disse aqui no programa, se você diz a uma mulher, eu te amo, ela vai querer que você prove, ela vai querer uma flor, ela vai querer que você a leve para jantar, ela vai querer uma viagem. Ela não se contenta só com o falar, e o homem se contenta no falar. Essas diferenças genéticas, nós temos pouco conhecimento delas. Agora você tem chance de saber, porque o livro tem dois capítulos só sobre isso. César, no 14º capítulo, você tem um título dizendo, quem critica esquece, quem é criticado não. É verdade. Eu acho que quando você se coloca numa posição de crítica, você está ali, você está fazendo a sua crítica, você está fazendo a sua crítica. Agora, a gente não pensa na pessoa que recebe. A pessoa que recebe pode nunca mais esquecer. Sabe, Neto, quando a gente era pequenininho, pode ser que um dia um professor chegou para a gente e disse assim, lá na sala de aula, você é uma criança burra. Imagina você, um metro e vinte, uma pessoa de um e noventa olhando para você e dizendo que você é uma criança burra e que você não ia aprender nada. Você sabe que isso a pessoa pode carregar para o resto da vida. Meu professor já dizia que eu não ia aprender nada. Nós temos que tomar muito cuidado com as críticas que fazemos. Porque no momento da crítica, Neto, as pessoas, na linguagem popular, atropelam, falam coisas que não queriam dizer. Elas falam coisas que estão enraigadas no seu próprio comportamento, passam a medir a outra com a sua própria régua e aquela pessoa talvez nem merecesse ouvir tudo aquilo que ouviu. César, o Hélio Góes, aquele telespectador lá de Maceió, ele quer amar as duas. Não, não, ele é muito ponta firme. A primeira demonstração de ser ponta firme, ele faz respondendo a mim, dizendo que ele está assistindo a Rede Vida no canal 27 em HD. Ô, Góes, obrigado. Eu dei a dica aqui, falando que a Rede Vida pega em High Definition lá e ele está retornando aqui dizendo, olha, Neto, a imagem está excepcional, uma imagem maravilhosa e eu estou assistindo em HD. Portanto, muito obrigado. Mas ele faz uma observação aqui para colocar um ponto final no questionamento dele, né, que eu coloquei. Ele coloca, realmente a pergunta foi no sentido discutido. Porque tanto o homem como a mulher que trai diz que ama ambos. Porém, alguém está sendo enganado. Portanto, ele fez a pergunta e retorna para colocar... Outra teoria conspiratória do relacionamento e do amor, né. É. A história de que eu traí por amor, eu... É. Olha, tem uma pergunta aqui, muito interessante, isso de um anônimo. Ele, evidentemente, tem o endereço eletrônico dele e tudo, mas se ele pede para ser anônimo, respeita-se. E é ali que eu coloque o seguinte, por mais de 30 anos, após uma separação traumática, por uma questão de traição, continuo só. E não consigo me aproximar de outra pessoa. Aonde vou chegar? É muito importante que nós todos sofremos traumas nas nossas vidas. Todos, todos, sem exceção. A grande superação que temos que fazer é vencer esses traumas. Isso, naturalmente, foi um trauma para ele. O passado você não pode mudar. Mas você pode fazer algo no presente que mude o seu futuro. Eu acho que você deve pensar o que você quer do seu futuro e começar a fazer agora, no seu presente. César, eu quero agradecer a sua participação hoje na Tribuna Independente. Você viu que quando você terminou, eu estava lendo aqui mais um dos e-mails, né. E dizer da grande alegria que a gente sente de recebê-lo aqui na Rede Vida. Como é a declaração do Marcelo Henrique Leal, que mora lá em Guararapes, na região nonoeste do interior de São Paulo. Ele diz que adora acompanhar os programas quando você está presente, o ilustre convidado César Romão. Essa é uma demonstração de muito respeito e de muito agradecimento de todos os telespectadores e de todos nós aqui da Rede Vida por você ter aceito mais uma vez participar da Tribuna Independente. Quero agradecer também ao Sérgio Redó. Sérgio, o programa passou muito rápido, você não achou? Então, a grande verdade é o seguinte, me permita. Por favor. Eu sempre te admirei, Monteiro. Então, não é rasgação de seda ao vivo, mas você merece esse elogio. Você tem uma tranquilidade, você tem uma facilidade na exposição e tudo fica mais fácil, né. E, inclusive, até os toques que você me deu, ele me ensinou mais uma, porque eu já recebi toque com luzinha, com mão, com sinal. Agora, só com a sombrancelha eu nunca tinha visto. Quer dizer, ele é uma fera. Eu estou realmente surpreso, não só por tudo que eu vi aqui em tecnologia e todo o amadurecimento, inclusive das teses que são discutidas aqui, eu tenho assistido muito. Obrigado, Sérgio. E, quando eu recebi o convite da Rede Vida, foi com grande alegria. É um prazer estar aqui. E eu queria até concluir. César, você foi brilhante até na escova. É verdade. Essa da escova é maravilhosa. Porque eu sempre ouço dos amigos o seguinte, se você conseguir encontrar alguém que você consiga pôr as escovas junto, já é um grande negócio. Agora, vê a quarta capa do livro, que a escova está melhor posicionada ainda. A câmera consegue ver. Aqui elas estão juntinhas. Então, é fácil. Obrigado, obrigado. Obrigado, Sérgio. É uma satisfação. O Neto sabe que essa capa tem história, né? Porque esse posicionamento aqui da escova, na realidade, aqui na quarta capa, é um posicionamento que é feito pela Thais. Toda vez que ela sai mais cedo de casa, que a gente não se vê de manhã, eu entro no nosso banheiro e ela junta as nossas escovas. Que bacana. Então, por isso que essa imagem é da capa. E a Thais, escondidinha, lá atrás fez assim, ó. Então, sim, na frente, eu não te vi hoje, mas ó, te desejo um bom dia. Parabéns pela sua esposa, muito linda, muito simpática, viu o canal bonito. Olha, o programa de hoje, portanto, é dedicado a Thais, a esposa do César Romão, que está aqui no nosso estúdio. Ela que tem uma empresa de comunicação bastante importante aqui em São Paulo. Thais, muito obrigado pela sua presença e que o amor de vocês possa inspirar o amor de muitas pessoas em todo o Brasil. Muito obrigado, telespectador, pela sua participação. Obrigado, César Romão. Obrigado, né? Claudinha, Sérgio. Com satisfação. E até o próximo encontro, na semana que vem. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.